Olá, tudo bem? Eu sou o Tales, nutricionista, mestre em alimentos e nutrição pela Universidade Estadual Paulista e atualmente sou pesquisador do Laboratório de Fisiologia do Exercício LaFise. Gostaria de agradecer ao professor Cássio Mascarenhas pelo convite para estar hoje aqui falando sobre a recomendação de proteína para a hipertrofia muscular. O aumento da massa muscular pode ser determinante para o sucesso em diversas modalidades esportivas. Assim, a elaboração de estratégias que levam à hipertrofia muscular é de fundamental importância. No entanto, antes de conversarmos sobre essas estratégias, é fundamental entendermos, mesmo de forma abreviada, os mecanismos que regulam a massa muscular. Assim, a massa muscular é regulada, então, pelos processos de síntese e degradação proteica muscular. Quando a síntese proteica muscular excede a degradação, há o resultado de um balanço proteico positivo e o predomínio desse balanço proteico positivo está associado ou pode levar ao aumento da massa muscular. Quando a síntese proteica é igual à degradação proteica muscular, o balanço proteico é neutro e, dessa forma, há a manutenção da massa muscular. Em contrapartida, quando a degradação proteica excede a síntese proteica, o balanço proteico é negativo e o predomínio do balanço proteico negativo pode levar à atrofia muscular, à perda da massa muscular. Portanto, é fundamental a elaboração de estratégias não farmacológicas, como as nutricionais, que visam impulsionar as respostas ou a resposta de síntese proteica muscular e amenizar a degradação proteica muscular para que se tenha um balanço proteico positivo e, consequentemente, a manutenção e até mesmo o aumento da massa muscular. Para ilustrar o que eu acabei de dizer, esse trabalho mostra que o exercício de força e a ingestão de proteína estão entre as estratégias não farmacológicas mais eficientes em estimular a síntese proteica. E vejam vocês que, com o passar do tempo, há necessidade de uma nova ingestão de proteínas e uma nova sessão de exercício de força, uma vez que a estimulação da síntese proteica é transitória. E, dessa forma, o exercício de força seguido da ingestão de proteína há um aumento da síntese proteica, o que levará à manutenção, ou, nesse caso, o aumento da massa muscular. Tá ok? Bom, um dos temas de grande relevância da área esportiva ou da nutrição esportiva é a recomendação de área de proteínas com o objetivo da hipertrofia muscular. Diversos trabalhos têm mostrado qual a recomendação ideal de proteína diária a ser ingerida para otimizar esses ganhos de massa muscular. Entre eles, um trabalho de 1992, um trabalho clássico de Mark Tarnopoulsk, avaliou o efeito de três quantidades diárias de proteína na estimulação da síntese proteica e na inibição da degradação proteica muscular. Então, para isso, Mark Tarnopoulsk recrutou sete indivíduos, sete atletas de força e seis indivíduos sedentários. E ambos os grupos ingeriam uma dieta com baixa quantidade de proteína, de 0,8, aproximadamente de 0,8 gramas por quilo de massa corporal por dia de proteína. Por 13 dias houve essa ingestão e, no final desses 13 dias, as avaliações da síntese da degradação proteica eram feitas. Era dado um período de intervalo de watch out, que a gente chama, e aí, posteriormente, esses mesmos indivíduos passaram a ingerir uma dieta com 1,4 gramas por quilo de peso e, aí, depois, novamente, de 13 dias, eram feitas as avaliações e, aí, posteriormente, uma alta quantidade de proteína, esses indivíduos ingeriram uma alta, desculpa, uma alta quantidade de proteína de 2,4 gramas por quilo de peso, tá ok? O que que os autores encontraram? Vejam vocês que as barras em negrito representam os indivíduos treinados em força, né? E, quando eles ingeriram a dieta com 1,4 gramas por quilo de proteína por dia, houve um aumento da estimulação da síntese proteica, comparado ao momento que esses indivíduos treinados em força ingeriram 0,86 gramas de proteína. Ou seja, então, nesse primeiro momento, nessa primeira comparação, fica claro que, para indivíduos treinados em força, a recomendação de proteínas é maior do que a RDA, ou seja, a recomendação média estimada capaz de assegurar a quantidade ideal de proteína para mais de 97% da população, que é de 0,86, tá ok? No entanto, de forma interessante, quando os indivíduos treinados em força ingeriram uma quantidade de proteína de 2,4 gramas por quilo de massa corporal, a resposta, a estimulação da síntese proteica foi a mesma. Ou seja, então, aparentemente, os autores afirmam, né, que a ingestão de 1,4 ou 2,4 gramas por quilo de peso não diferem na capacidade de estimulação da síntese proteica, tá ok? Com relação ao grupo sedentário não treinado, a ingestão de 0,8 ou de 1,4 ou 2,4 gramas por quilo de peso de massa corporal, não há um acréscimo, não há um efeito adicional na estimulação da síntese proteica, portanto, demonstrando que para indivíduos sedentários, a RDA é a recomendação ou é a quantidade ideal de proteína a ser ingerida por indivíduos sedentários, que a quantidade é de 0,86 gramas por quilo de massa corporal de proteína. Com relação à degradação proteica, há um aumento, ou melhor, a degradação proteica é maior para os grupos, ou para o grupo treinado comparado aos indivíduos sedentários, e esse efeito, ele é observado uma vez que o treinamento aumenta a degradação proteica, mas também aumenta a estimulação da síntese proteica, e com a ingestão de proteína o balanço proteica se torna positivo e é possível gerar o acréscimo da massa muscular. Por isso que é fundamental a alimentação em paralelo ao treino de força. E vejam vocês que, independente da quantidade de proteína ingerida, essa quantidade ou essas quantidades não foram capazes de mitigar a degradação proteica. Com relação ao grupo sedentário, dieta ou a quantidade de proteína ingerida de 0,8, 1,4 ou 2,4, também não interferiu, não alterou a degradação proteica muscular. Dessa forma, os autores concluem com um ajuste estatístico de dois desvios padrão que a quantidade ideal de proteína para indivíduos treinados ou para indivíduos engajados no exercício de força é em torno de 1,8 gramas por quilo de massa corporal no dia. Embora esse seja um trabalho, um clássico de 1992, essa recomendação de proteína é muito bem aceita no meio esportivo. Claro que outros autores recomendam quantidades similares, uma faixa entre 1,4 e 2 gramas por quilo de massa corporal. É importante salientar que a metodologia utilizada para a quantificação da ingestão ou da recomendação proteica diária utilizada nesse trabalho foi o balanço nitrogenado e atualmente algumas críticas têm sido feitas sobre essa metodologia, uma vez que trabalhos demonstraram que essa metodologia subestima a recomendação diária de proteínas, uma vez que as perdas de nitrogênio como, por exemplo, nos cabelos, nas fezes, nas unhas, não são quantificadas e isso subestimaria a recomendação de proteínas. Então, para a gente tentar esmiuçar um pouco melhor isso, eu apresento a vocês um trabalho mais recente de 2017, de um grupo que ultimamente vem avaliando em diversas modalidades a recomendação da ingestão de proteínas. E nesse caso, eles, por um método mais atual, que é o indicador de oxidação de aminoácidos, eles avaliaram diferentes quantidades de proteínas ingeridas por fisiculturistas, e qual o impacto disso na estimulação da síntese proteica e mais precisamente no breakpoint que eles chamam para encontrar essa recomendação por esse método. Então, eles recrutaram indivíduos fisiculturistas, que não, nesse momento do estudo, não faziam uso de substâncias anabólicas ou de anabolizantes, desculpa. E o interessante desse trabalho foi que eles avaliaram a recomendação proteica 48 horas após a última sessão de exercício, justamente para tentar minimizar, excluir ou isolar os efeitos do treinamento na recomendação proteica. Então, e o que que eles encontraram? Antes disso, então vejam, eles ofereceram, ou esses indivíduos, em um momento ingeriram quantidades ou dietas que variaram desde 0,1 gramas de proteína por quilo de massa corporal até 3,5 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Ou seja, uma quantidade bem abaixo do trabalho anterior que eu mostrei para vocês e também em quantidades bem maiores, bem acimas, que normalmente são, normalmente esses indivíduos relatam o consumo de 3, de 3,5 gramas de proteína por quilo de massa corporal próximos, tanto próximos quanto longe do período de competição. E o que que os autores encontraram? E antes disso, essa é uma técnica onde quanto menor a ingestão proteica, vejam vocês aqui, por exemplo, 0,5 gramas de proteína, 1 grama de proteína, quanto menor a ingestão proteica, maior é a oxidação do aminoácido, do indicador. E quando há um break point, como os autores chamam, um ponto de inflexão, é a partir desse momento, ou é nesse momento, que a recomendação de proteínas é estimulada. Então, vejam vocês que esse ponto, ou a recomendação de proteínas para essa população de fisiculturistas, eles chegaram na recomendação, no valor de 1,7 gramas de proteína para cada quilo de massa corporal. Embora seja um trabalho há quase 30 anos posterior, é um valor muito próximo encontrado pelo Mark Tarnoposk em 1992. No entanto, é importante ressaltar que quando é feito o ajuste estatístico daqueles dois desvios padrão para tentar atingir o máximo possível dessa população específica de fisiculturistas, eles chegam no valor de 2,2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Ou seja, um valor que excede o que a gente, mesmo que seja pouco, esse valor excede um pouco as recomendações básicas de proteína para esses indivíduos que têm como objetivo o acréscimo da massa muscular, a hipertrofia muscular. Então, os autores recomendam, nesse caso, que a ingestão de proteínas para essa população deveria ser entre 1,7 e 2,2 gramas de proteína por quilo de massa corporal. Tá ok? Pessoal, esse é apenas um tema que engloba a nutrição esportiva, como eu disse anteriormente, um tema muito discutido e que, ultimamente, a literatura tem sido muito clara com relação à quantidade de proteína ingerida por esses indivíduos, para esses indivíduos engajados no exercício de força. Espero ter contribuído. me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. E obrigado, uma boa noite, tchau, tchau.